Bom, Cláudio, então eu acho que a gente começa assim, você conduz a sua aula, que nós vamos falar sobre o patrimônio na Itália hoje, estou entendendo que com esse título que você sugeriu, as coisas vão mudando ao longo do tempo, então a gente vai ouvi-lo e depois a gente libera as pessoas para colocarem perguntas ou questões para você, pode ser? Tá, 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 muito bem, muito bem, obrigado, obrigado. Eu tento de compartilhar, não? A tela. Deixa eu ver se consigo. Tá, tá, tá. Todo mundo está vendo? Sim. Ah, obrigado, eu preciso de uma, de uma, de saber se vocês estão vendo. Então, boa tarde a todo mundo, eu não sei o que vocês sabem do restaurante na Itália, e antes de tudo, desculpe pelo português, eu tento de falar, mas com, não sei, espero que tudo seja, seja bem claro. Então, não sei o que vocês sabem do restaurante na Itália, mas sempre quero começar da teoria do Cesare Brandi, que talvez todo mundo conhece, mas só para lembrar alguns pontos de saída, de partida, não? Então, esse teórico que fundou, digamos, o caminho italiano do restaurante, o jeito italiano de fazer o restaurante, que era uma história da arte, então tinha uma visão da história do restaurante, fundada sobre, sobretudo, sobre, sobretudo, obras de pintura, obras de escultura, um pouco menos de arquitetura, ele fundou esse Instituto Central de Restauro, que foi sempre, que lidou com toda a reconstrução, depois da Segunda Guerra Mundial, e, sobretudo, escreveu essa teoria do restaurante, que é um pouco o texto fundamental, seja em positivo, seja em negativo, para o restaurante italiano. E tem também uma tradução pela professora Beatriz Mugai-Arcül, em português do Brasil. O que falou esse teórico? Eu quero lembrar só algumas, algumas dicas, digamos, a importância de dois valores na obra, em qualquer obra de arte, um valor histórico e um valor estético. Cada obra de arte é sempre um testemunho de um feito histórico, então sempre tem um valor de testemunho. Mas tem também um valor estético, que pode ser variável, mas não é uma invenção, não é arbitrário esse valor estético. Tem uma sua razão, tem uma sua história, digamos. Então, cada comportamento no restauro chega desses dois valores. Tem essa definição do restauro como o fruto desse reconhecimento dos dois valores. O que é esse reconhecimento? Isso é muito interessante. Vocês sabem que, sobretudo na história da Europa, até o século XIX, as pinturas não eram criadas para ser obras de arte, por exemplo, mas para ter uma função, talvez uma função privada, particular, ou talvez uma função de culto, de religião. Mas chega um ponto no qual essa pintura não é mais um retrato de uma amiga, mas vira o retrato da Mona Lisa do Giocundo, do Leonardo. Então, tem um momento no qual a nossa comunidade, a nossa cultura reconhece uma diferença. Aquela obra não é mais um, não sei, um prédio para morar, mas é uma vila do Palladio, é uma obra do Le Corbusier, que chega também no século XX. Nesse momento, começa uma nova vida, digamos, da obra, da pintura, de arquitetura, o que seja. Então, esse reconhecimento é a base do restauro. Então, esse restauro quer dizer, uma vez que eu reconheço uma especialidade, uma particularidade da obra de arte, sobretudo por causa também de um prazer que essa obra crea na minha consciência, eu quero que esse prazer, que essas características continuem também no futuro. E quero também que a obra de arte continue sendo na sua fisicidade, na sua carácter físico, digamos, e nos seus valores, que o Brandi chama também de instâncias, mas chama de valores estético e histórico. Então, reconhecimento e decisão de manter essa obra para o futuro também. Esse é o restauro. Dessa definição, chegam várias consequências, mas quero mostrar, sobretudo, duas consequências fundamentais. No pensamento de Brandi, o restauro só era o restauro da matéria, não da significação, não do sentido filosófico, não do pensamento do autor, só a matéria. Isso nos anos 60, né? E esse restauro, o restauro sempre tem que chegar a uma reconstituição de uma unidade que o Brandi chama de potencial, quer dizer, uma unidade que não é só refazer as coisas, mas permitir uma leitura que dá todo o valor à obra de arte. Vamos ver alguns exemplos. Vou ver algumas obras. Por exemplo, nesse caso, que é uma escultura do século XIV, uma tomba muito importante na época do Giovanni Pisano, uma escultura da fase gótica. Nesse caso, não é o restauro que foi feito por Franco Albini, um dos melhores restauradores da Itália, arquiteto e restauradores da Itália na época, só consistiu em colocar esse fragmento numa posição tal, uma posição que permite a compreensão da estátua original sem refazer as partes. E também botar uma pedra cinza atrás desse marmo branco cria um contraste que permite entender melhor essa obra de arte. Então, o restauro não é refazer, mas é preservar a matéria, tratar só a matéria e apresentar melhor a obra de arte como uma verdadeira releitura, nova interpretação, sem alterar a matéria original. E essa é toda a ideia do restauro italiano. Também que a nova intervenção seja possível distinguir do original e que seja também reversível, o que estava escrito nos slides que eu passei. nesse caso, por exemplo, da estátua antiga desse antigo imperador, só ficavam algumas partes em bronze e foram restauradas, mas precisamos de apresentá-lo de um jeito que seja mais compreensível. Então, nos anos 80, os restauradores acrescentaram algumas partes em madeira para dar a impressão do cavalo, que não se sabe como era. Todo mundo entende como estava esse senhor, o cavalo dele, mas o cavalo não está refeito. E vocês entendem muito bem quais são as partes originais da escultura e qual é o resultado do restauro, que é um restauro moderno, quer dizer, com matéria e também forma, digamos, pensamento moderno, contemporâneo. Cada obra de restauro é obra atual. Nesse caminho começou toda uma obra de reconstrução, todo o patrimônio italiano que foi danificado pela Segunda Guerra Mundial, mas é um caminho muito longo, muito, muito... Mas, por exemplo, nesse caso, uma obra de afresco, de afresco, que foi depois do bombarramento, o Instituto chegou recolhendo todos os fragmentos e o resultado foi que os fragmentos foram recolocados na posição deles, mas integrando as partes, não refazendo os detalhes, mas dando sempre uma ideia, como uma conexão entre os fragmentos, mais que refazeram a pintura. Não sei se isso foi bem na imagem, mas, por exemplo, eles não pintaram completamente as partes faltantes, mas só com pedacinhos de cor muito distinguíveis e feitos com uma cor que seja também reversível, que pode se tirar com água, sem procurar danos ao alfresco original. Tudo isso chega também à arquitetura, com obras de restauro que sejam distinguíveis e também reversíveis. Nos anos 50, eles começaram a fazer obras como essa, a proteção de um teatro de origem grega na Sicília do Sul, protegida com essa estrutura de plástico transparente, na época se chamam de plexiglas, que está pensada para proteger, para ser distinguível, mas também para ser reversível, quer dizer que você pode tirar, se no futuro, se achar que esse restauro foi errado, ou que tem outros problemas, você pode tirar o seu restauro, porque o restauro sempre é uma hipótese, e um tal deve ser reversível. Por isso, tudo isso é, digamos, a ideia central do restauro italiano, mas tem várias críticas que se chegam até hoje, vamos mais na situação mais moderna. Essa é sempre obra do mesmo arquiteto, do Minisi, que está no sentido do Brand, e cria essa proteção que ainda é reversível, como o Inisi, de uma vila romana, do século IV, com material diferente, com formas também modernas, digamos, ou pelo menos não, que não imitam o estilo antigo, mas é uma obra que é reversível, porque você pode tirar tudo isso. Mas tem também outras posições de restauradores, de arquitetos, que, no contrário, depois dos anos 80 até hoje, estão mais no caminho do restauro como analogia. Quero dizer, por que fazer uma obra de restauro que seja reconhecível? Eu posso também fazer um restauro como obra de arte, então, criar um comportamento, um restauro que está no mesmo jeito, está na mesma natura, na mesma lógica, do monumento antigo. Esse é, sobretudo, o Paulo Marconi, que foi também comparado com o Guilherme de Duc, que não é possível, claramente. Mas o Marconi começou a pensar que a ideologia do Brandi era uma ideologia, digamos, de mais modernista, um pouco como a Semana do Modernismo no Brasil, uma obra, uma cultura que procura uma ruptura com o passado, uma interrupção. Ao contrário, o restauro deve procurar uma continuidade com o passado, então, uma analogia. Então, por exemplo, uma igreja como essa igreja de São Barnabá, que é uma igreja que está no norte, na cidade de Brescia, que foi bombardada, depois tiveram escavações no seu interno para descobrir tumbas de uma necrópole antiga, e depois o Marconi não aceitou a redução em ruína desse monumento, mas mandou refazer como uma nova arquitetura, que fala a mesma linguagem da arquitetura antiga. Quero dizer que não existiam esse tipo de capelas que são pintadas em trompe-lheu, quer dizer, com uma pintura que se deixa perceber como se for uma unhada, uma decoração do século XVI, do renascentista, mas nunca existiu, mas permite de reler esse interno como um espaço único e capelas ou espaços menores de cada lado. Então, na mesma lógica, na mesma tipologia do monumento antigo. E também, outros casos, no Teatro Carignano, que está em Turim, por exemplo, o Marconi, quando foi necessário reconstruir uma escada de emergência no teatro, como o Turim, que é uma cidade barroca, é uma cidade de grande tradição de arquitetura barroca, com exemplos de arquitetos como Guarino Guarini, como outros importantes arquitetos que sempre usam um traço, uma planta oval, muitas vezes, usam uma arquitetura com planta oval. Então, Marconi projetou essa escada em planta oval com aço, porque isso é por lei, como escada de emergência, mas no exterior usando uma arquitetura de tijolo com decoração que retoma o estilo da arquitetura barroca típica de Turim. E aqui, esse é um palácio do século XVII do Guarino Guarini, o teatro carinhano mesmo do século XIX. Então, aqui, se vê muito bem essa arquitetura de tijolo que usa oval, que usa curva, como o edifício de Marconi. Não, no meu pensamento, acho que não dá para dizer que esse é um monumento antigo, ou refeito no mesmo estilo, tem o mesmo tipo, a mesma lógica, a mesma cultura arquitetônica, digamos. Então, é uma obra que é uma obra em continuidade com o passado. Essa é outra tendência. O Marconi também trabalhou muito em outros monumentos do século XVII, XVIII, sobretudo, como Castelo de la Vienaria Reale, perto de Turi, são obras do século XVIII, refazendo também decoração estuco, sem aceitar que a restauração só é de matéria, mas a restauração deve ser também da riqueza arquitetônica, do valor arquitetônico, da origem, ou do momento mais importante para a história da OVUS. E, nesse sentido, tem também algumas tentativas de compromisso, digamos, de botar as duas tendências um pouco no mesmo projeto. isso é o Pierluigi Cervellati, que é um arquiteto interessante, que é também um aluno da escola tipológica, digamos, a mesma escola do Aldo Rossi, que eu acho que vocês conhecem, ou, por exemplo, também do Rafael Moneo, espanhol, essa escola tipológica muito conhecida em todo o mundo, e o Cervellati restaurou essa igreja do século XVIII, em Bolonha, um dos últimos casos que ficavam no bombardeamento da cidade da Segunda Guerra Mundial, foi uma igreja muito danificada, muito bombardeada, mas, depois, a superintendência, a oficina nacional, sim, o Serviço Nacional de restauro, começou a restaurar, a reconstruir, mas, não, a obra não foi acabada, a igreja ficou meio abandonada, e, depois, o Cervellati restaurou com um projeto que chegava a reconstruir, pelo menos, a ideia, a tipologia originária, respeitando a autenticidade, segundo o pensamento do Brandi, e também a matéria das duas, dos dois momentos principais da igreja, quer dizer, o momento da origem, a igreja barroca, que agora indico nesse momento, e a igreja, digamos, do século XX, da reconstruição, depois da Segunda Guerra Mundial, deixando as partes reconhecíveis, segundo a teoria do Brandi, e acrescentando uma nova abóbala, digamos, de madeira laminada, feita de um jeito que seja impossível desmontar, tirar, então, reversível e reconhecível como o Brandi quiser. Então, temos ainda, temos hoje ainda a igreja, digamos, original, na sua lógica original, mas não estamos imitando ao estilo do passado, então, já, isso é uma maneira de aplicar, digamos, as teorias do Brandi, mas respeitando também alguns princípios do Paulo Marconi. Essa é a ideia da abóbala da igreja, que tem também esse jeito de fazer por geometria, digamos, as partes mancantes sem refazer tudo, sem reconstruir uma imitação, deixando também as fracturas da igreja original, porque seja um testemunho histórico, também, como o Brandi dizia, mas também que o valor estético seja respeitado, seja continuado na obra de hoje. Tem também o caminho, digamos, do outro lado, que sempre se retoma um pouco a ideia do Brandi, mas digamos do lado, do outro lado, o contrário à ideia do Marconi. quer dizer que, vocês se lembram que eu falei que o Brandi falava só de restauro só da matéria, do edifício, também da pintura, do fresco, então, tem toda uma tendência que chamamos de pura conservação, pura preservação, que é muito, que é bem representada em algumas universidades, como Milão, como Veneza, e tem professores como Amedel Bellini, ou Marco Dezibardeschi, que faleceu há dois anos, mais ou menos, e o que quer dizer essa tendência, essa teoria? Que o restauro tem que respeitar, o restauro não existe, seria melhor falar só de conservação, só de preservação, no italiano usamos mais a palavra conservazione, que é o equivalente à preservação, mais corretamente, então, só o ato de preservação, é uma preservação da matéria, no estado atual, sem refazer nada. A única coisa que pode-se fazer pode ser acrescentar com novas partes, modernas, contrastantes, reconhecível, se for possível, também reversível, mas nunca no mesmo estilo, nunca na mesma lógica, por quê? Porque ninguém pode saber qual era a lógica do edifício antigo, ninguém pode saber qual era a verdadeira significação, não? só podemos preservar a situação de hoje. E, sobretudo, o Marco de Zibardeschi insiste sobre essa ideia do restauro por contraste, quer dizer que só quando a obra do arquiteto novo é muito visível, tem uma linguagem muito forte, com materiais, com formas diferentes, só nesse caso você pode dizer que o antigo está na sua autenticidade e o moderno também está na sua autenticidade. Em alguns casos, por exemplo, um dos mais discutidos, mais polêmicos, é o Palazzo della Ragione, que na Idade Média era, na realidade, o passo da justiça de Milão, como de outras cidades da Itália do Norte, sobretudo, que depois foi montado como arquivo da cidade no século XVIII e com novas restaurações no final do XIX até 1978, quando se mandou restaurar esse edifício com a ideia de tirar todas as partes acrescentadas durante os séculos. Mais uma grande polêmica, os professores desta tendência de pura conservação chegaram a restaurar esse prédio, esse edifício, esse era o interior transformado em arquivo e essa era a situação no século XVIII com uma parte nova com esse grande óculos como janelas para iluminar o interior do arquivo. Então, eles mandaram preservar todas as partes nessa tendência também os signos de degradação, signos de deterioração, deterioramento, ou deterioro, não me lembro como é em português, também os signos do sol, da poluição, por exemplo, são signos da passagem da obra no tempo. Então, tem um valor histórico e só o valor histórico é importante para essa tendência do restauro como pura conservação. Então, o prédio foi restaurado cuidando de todas as lacunas, todas as partes faltantes no prédio mesmo, no reboque, em todas as suas partes e também no interior cuidando de deixar visível todas as partes que são como um arquivo, um testemunho da história do edifício, também o senho de deterioramento, não? Como eu estava dizendo, foram conservados e deixando o edifício com toda a sua história bem visível como último elemento, como última parte, algumas partes novas. Por exemplo, o pavimento solo do edifício chão, novo chão, que foi projetado pelo Dezzi Bardeschi, um dos arquitetos dessa tendência, com a ideia de fazer uma nova, um novo chão com novos desenhos astronômicos muito fantasiosos, mas que não tem alguma relação com a história, com o estilo do edifício. O interior hoje é uma grande sala para exposições, também para manifestações de vários tipos, com novos móveis e toda a decoração completamente nova, nova dos anos 70 e 80. E também o Dezzi Bardeschi, nos anos 2006, mais ou menos, acrescentou uma nova escada exterior, para isso estou mostrando duas obras muito diferentes, mas também com o mesmo sentido funcional, porque isso também é uma escada de emergência, que está feita de um jeito totalmente diferente, com aço e vidro, com uma estrutura independente do edifício, muito visível, muito exibicionista, diria, não sei se em português entende, e isso é a autenticidade do moderno com a autenticidade do antigo. Essa é a ideia fundamental dessa tendência da pura conservação, pura preservação. Tem outras obras que, na minha ideia, são bastante polêmicas, não concordo nessa última parte dessa tendência. Esse é um caso que foi muito, que é ainda muito discutido na Itália, o AC, a catedrale, o Duomo de Pozzuoli, a sede de Pozzuoli, que é uma cidade perto de Nápoles, e essa igreja foi construída já no Medioevo, no interior, digamos, do templo romano, como acontecia em muitos casos na Itália, e foi reconstruída depois no período barroco e virou, foi como a sede dessa cidade. Nos anos 60, do século 20, um grande incêndio, um pouco como em Notre Dame, destruiu a igreja, sobretudo a igreja barroca, e deixando visíveis os restos do templo romano. Os arqueólogos começaram para fazer algumas obras, que são, nesse caso, esse tipo de coluna, como se fazia nos anos 60, de usar cimento armado para intervir um monumento antigo e quase também furando a parte de coluna para insertar, para colocar o novo elemento em cimento armado. Essa restauração foi parada, há grandes discussões, e, basicamente, as obras pararam durante muito tempo. Um concurso, há alguns anos, retomou esse restauro, esse concurso foi vencedor o de Cibardeschi, esse é o plano da igreja depois do incêndio, com os restos da decoração, mas também com os restos romanos que chegam a ser visíveis. então, Odeteci projetou uma nova sistemação, que é mais ou menos na ideia de deixar cada parte visível, cada uma na sua história, cada uma na sua identidade, digamos, e deixando um pouco o contraste entre as épocas, entre elas, chegando até esse ponto. Ele cortou, digamos, o presbitério, o ábice, o coro da igreja da Sé, para mostrar também esse ponto de conexão entre o templo romano, que fica aqui, e a igreja barroca. Na época, era todo unificado, era todo um edifício barroco. e também reconstruindo no interior com um novo teto, um assinamento armado, e deixando também, como não existia mais a fachada do templo romano, claro, ele botou uma grande nova fachada de vidro, mas tratando esse vidro do jeito tal que os visitantes entendem que aqui era o lugar das colunas original da fachada do templo. E atrás do vidro, vocês podem ver a fachada barroca vista pelo interior, que foi deixada com todas as traças do incêndio dos anos 60. esse é um jeito que me deixa sempre um pouco muito perplexo, muito crítico, porque aqui se perde a unidade do monumento, a sua significação no sentido arquitectônico verdadeiro. Esse monumento não era uma suma entre um templo mais uma igreja mais uma fachada, era uma igreja unitária. E agora eu acho que não é mais. Mas interessantes os casos de preservação na matéria, esse é uma sala, a única sala que fica original do passo real de Milano, que foi bombardado muito seriamente, e depois se reconstruiu depois na negociação nos anos 40, 50, se reconstruiu a bóboda, mas agora se preservar, se mandou preservar toda a decoração, que é uma decoração no estuco, então muito frágil, sem refazer nada, e usando a, digamos, a filosofia do contraste, essa era a sala depois do bombardamento, e esse é mais ou menos a restauração de hoje, então você pode entrar na sala e ver o efeito do bombardamento, isso é muito importante, também tem um grande valor histórico, claro, e é usada também como sala de exposição de obras de arte moderna, como esse contraste muito inteligente, eu acho, e se encontra muito na Europa, mas um pouco também como a Pinacoteca do Estado em São Paulo, esse contraste entre obra de arte contemporânea e restos, e a ruína do edifício antigo. Estamos aqui muito longe da ideia do Marconi, mais perto da ideia do Brandi, é uma ideia nova, é a obra de arte que faz nova significação ao edifício. Nesse grande ideia de preservação total, tem também uma forte influência dos métodos dos arqueólogos, que na Itália são muito importantes, muito importantes também na arquitetura, quero dizer, quero dizer que uma arquitetura pode ser considerada como uma sequência de capas, de estratos, então, cada edifício é, na sua materialidade, um arquivo de informações, então, os vários estratos de edifícios podem ser livros considerados como, digamos, como folhas, não, de uma grande história, de um grande livro, então, por exemplo, os arqueólogos chegam a considerar um castelo, como nesse caso, que é um castelo medieval, mas com alvenaria feita em vários séculos, com reconstruções também do século original e do século XX, cada extrato pode ter um número, então, você pode traduzir esse castelo numa fórmula como isso que se chama com uma palavra em inglês, matrix, porque chega da arqueologia inglesa, e esse jeito de considerar o edifício como um grande arquivo nesse sentido da preservação total, é uma posição muito, muito frequente hoje no estado italiano, por exemplo, uma boa intervenção é o novo museu arqueológico em Siena, na frente da C de Siena, que é um lugar magnífico, onde você entra na sala com pinturas medievais, mas depois você pode chegar até o fundo, então, começa como uma viagem nesse grande arquivo que é esse conjunto arquitetônico de um antigo hospital, hospital na época era uma situação intermédia entre o albergue, hotel, hospital verdadeiro, para peregrinos que chegavam no tempo humano. Então, uma ideia de palimcesso arquitetônico, digamos, de um texto feito de vários textos que se sobrepõem, se ligam um ao outro, e o restauro, nesse caso, só é uma grande passarela de madeira, onde os restos, onde os objetos arqueológicos são mostrados como esse é o resultado final. O restauro é uma passagem na história do edifício, que é muito interessante, é difícil de deixar entender com fotos, porque são vários lugares, várias partes, com todas as traças de poços, de passagens, é uma verdadeira aventura na história da cidade. Mas tem também, digamos, uma linha que é um pouco a linha que se volta, digamos, um pouco na teoria do Brandi. O representante, nesse caso, é o Giovanni Carbonara, que é um dos melhores teóricos, arquitetos, restauradores hoje na Itália. Ele está considerado como um representante dessa linha que chamamos de crítico conservativa. crítico porque é uma linha que sempre pensa na necessidade de chegar a uma unidade do edifício. Então, não toda a história está na mesma significação. Tem partes que temos que restaurar, que temos que preservar, que potenciar, mas tem também partes que podemos tirar para dar uma nova leitura no sentido do Brandi do edifício antigo. Então, uma linha que é mais pela preservação, mas também com essa postura mais crítica de seleção. Por exemplo, um restauro recente é na igreja de Santo Stefano Rotondo, Roma, onde não tinha um verdadeiro chão, mas tem hoje um novo chão que tenta criar uma nova, digamos, uma média casi aritmética dos diferentes níveis da igreja para permitir entender as partes medievais, as partes do século do século XVI, o altar do século XV, então, todas as partes, mas sempre para chegar à unidade do edifício, o que a gente criticou no projeto do Detsi. e esse não é Carbonara, é um arquiteto que eu gosto muito dele, ele trabalha, se chama Emanuele Fidone, é um arquiteto que trabalha no sul da Itália, Sicília, em Siracusa, e Emanuele Fidone é autor desse restauro da igreja de São Pedro, que é uma igreja antiga, uma das mais antigas da cidade, talvez do século V, é uma igreja metálica, se fala de paleocristiana, dos primeiros séculos do cristianismo, depois foi mudada no século XIV, com a construção de uma nova capela ao lado e a criação de um novo ingresso do lado, de uma entrada do outro lado, um novo acesso do outro lado, e na época eles fecharam a porta principal da igreja. Então, o restaurante do Fidone, que foi, ele mandou, ele tentou de permitir a leitura do eixo original da igreja, mas também das suas transformações, transformações também na idade barroca, quando foi construída uma abóbola de cana, uma abóbola muito leve, muito leve, sim, muito simples, não era uma verdadeira abóbola de tijolo, digamos, era muito leve para, sobretudo por causa dos terremotos, que são muito frequentes, muito, tem muitos aqui na cidade, essa abóbola caiu, a igreja foi transformada, então, ele reconstruiu uma nova abóbola com madeira, com essa estrutura muito simples, mas que permite, agora vamos ver as outras imagens, desculpa, que permite, seja de releer a abóbola antiga, mas também de deixar a luz entrar na igreja depois de tantas transformações. No mesmo jeito, ele projetou um novo acesso que é como um monolite, digamos, que anda na mesma direção, que vai paralelamente a si mesmo e pode ser aberto em ocasiões muito especiais, geralmente fica fechado, nesse jeito vocês podem ler o acesso original, as transformações da igreja, que foi transformada também em casa, em moradia, no século XVII e XVIII, mas tem também a sua estrutura com o novo acesso à capela medieval, a possibilidade de entender a abóbola e aqui se vê a casa que foi um pouco modificada para deixar a entrada da luz entrando também na igreja. Como a estrutura se aporta o monolite, digamos, que é feito de aço, de aço escuro, que é uma tampa, uma grande tampa na porta da igreja, e também a nova abóbola que é muito bem finina, bem leve, feita de madeira sobre uma cintra, não lembro como se diz cintra, como uma estrutura exterior, como um grande arco de madeira aí também, que suporta a nova estrutura. esse detalhe com a distância, a diferença, os princípios do Brande, reconhecibilidade e também uma reversibilidade, porque isso pode se tirar muito facilmente. e outros edifícios, suas intervenções, sempre com a ideia no sentido do Brande, isso é uma jovem arquiteta muito interessante, que trabalha em Cittadella, no Vêneto, no Norte, com não aceitar digamos, as decisões no tempo, não refazer, como dizia o Marconi, as muralhas como no Medioevo, então vamos fazer muralhas novas, mas que tem o ritmo novas, o novo muro de tijolo, porque o contexto usa o tijolo, mas vamos usar um ritmo desse novo muro que seja comparável, que seja compatível, distinguível, mas também compatível do ritmo dos muros, da muralha de toda a cidade. Vários outros assuntos, vamos terminar sobre alguns assuntos que são no debate de hoje, por exemplo, o problema do turismo, que na Itália, como em todo mundo, mas na Itália sobretudo por causa da fragilidade, da densidade, do patrimônio arquitetônico, não vai ser um dano, mas um recurso, mas claramente é um recurso como hoje vemos com esse problema da pandemia. Grandes discussões, por exemplo, para a passagem de grandes barcos, de grandes elefantes do mar, digamos, nessa laguna de Veneza, com o risco também de alterar o equilíbrio hidrodinâmico da laguna, com passagem aqui perto da Igreja da Salute, então, grandes discussões no século, no começo do século 21, ou também discussões sobre o problema da manutenção. Hoje não se fala mais, não só se fala de conservação ou preservação ou restauro, mas, sobretudo, das exigências da manutenção, quanto custa, quem pode sustentar os custos da manutenção, nesse caso, esse é o caso de Pompeia, onde tem custos enormes de manutenção, faltava também uma, precisava também de uma nova lei para essa preservação, tiveram também demolições ou caídas de muros muito sensíveis, muito importantes em Pompeia, e o ministro Franceschini, no começo do século dos anos 2000, mandou refazer algumas partes da lei fundamental da proteção italiana, do restaurante italiano, também a reorganização do Ministério de Bens Culturales, dos Bens Culturales, é uma reforma muito, muito importante, eu não quero tediar demais vocês, mas o que é interessante é que nesse marco, nesse sentido geral, o Franceschini mandou distinguir entre a tutela, que é o garante de preservação para fins culturais, e está, é realizada pelo Estado, pelo Serviço Nacional de Conservação, digamos, e é, tem custos muito altos, claro, está separada da valorização, que pode ser também feita por particulares, então, é muito interessante, porque é a primeira vez que no sistema italiano, que ainda é um sistema fundado, uma lei que foi concebida durante o fascismo, então, uma lei muito centralizada no Estado, é a primeira vez que se dá muita importância também à presença dos particulares, e isso chegou com grandes discussões, com grandes polêmicas, porque parece ainda hoje que o Estado está mandando, está liberando de todo um patrimônio que não consegue mais preservar, então, por exemplo, a responsabilidade entre o Estado Central e atores particulares, quem é o responsável, quem faz controles, ou também o Estado Central, que antes era também um garante, que garantia a uniformidade dos princípios de restauração, que é muito importante, muito, que é fundamental, e também uma descentralização que, às vezes, é excessiva, as regiões podem substituir o Estado Central, o que aconteceu também nesse caso da pandemia, com várias polêmicas, e também o papel do público que não restaura, nos últimos anos, vira sempre mais importante, e também por que preservar a autenticidade do Colosseu, assim como chegou da história das escamações, e não refazer uma nova arena, um novo plano de referência para a proporção. Essa é uma parte que foi construída no princípio desse século, mas na ideia dos arqueólogos hoje, para os turistas, para dar uma ideia mais compreensiva ao turista, eles querem fazer praticamente todo o chão, digamos, do Colosseu, e também por que não botar uma cobertura, uma coberta para os anfiteatros, esse é o caso do Verona, estão pensando também algo semelhante para o mesmo Colosseu, ou casos de desrestauração, por exemplo, no caso da Vila Dominici, da Vila Romana Dominici, que era um caso de aplicação dos princípios do Brande, mas alguns críticos acham que essa sistemação não facilita a compreensão do monumento antigo, então, eles mandaram tirar a restauração dos anos 50, que era uma restauração histórica importante, famosa, e mandar, eles fizeram uma nova reconstrução, aqui se vê a maquete, é baixo, em cores, dos anos, do princípio do século XXI, que está chegando à sua conclusão com a reproposição mais como se fosse um escenário cinematográfico, e que altera também a autenticidade do monumento, porque se mistura um pouco entre os restos, essa é a intervenção do ministro, distinguível e reversível, essa é a nova intervenção, que talvez, sim, é um pouco distinguível, distinguível, digamos, não sei quanto é reversível, mas pretende ser a verdadeira, a verdadeira reconstrução da vila romana, quando é natural, é normal, que ninguém sabe, ninguém pode saber qual é a verdadeira reconstrução da vila. Esse é o interior, com reconstrução de muros, com reconstrução muito pesada, muito forte. E essa é uma outra alternativa que está chegando nos últimos anos no Restauro na Itália, um uso muito inteligente, eu acho, sempre graças a muitos artistas nesse momento, esse é o Eduardo Trizaldi, um jovem, que estudou no caminho da pop-arte, chegando nos Estados Unidos, e ele usa muito esse cable de aço e a superintendência da Puglia, restaurou como ele, essa antiga basílica, um resto arqueológico, ninguém sabe como era, e nessa ideia de fazê-lo quase pop, uma ideia popular de basílica, de igreja, mas que dá muito bem a ideia de como era o espaço sem refazer o espaço. Estamos nos anos 2016, é uma obra também muito polêmica, muito discutida, mas eu acho que é um bom resultado dessa linha que chega até hoje do pensamento do César Brandi. Eu acho que eu posso parar aqui e agradeço muito pela atenção de todo mundo. Muito obrigado. bom, Cláudio, a gente, primeiramente, é que agradece essa aula maravilhosa. Eu adorei. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de abrir, talvez duas, assim, e daí eu vou passar para os meus comentários. Talvez três, quantas? depois eu passo uma lista de umas 85 que eu anotei aqui, mas eu queria começar dizendo que eu senti na sua conversa e nessa tese, primeiro, o restauro italiano, então, afasta-se o tempo todo da restituição. Sim, 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 da restituição, digamos, da origem, da origem, não? Sim, como a gente vê aquelas outras práticas que a gente, ainda no Brasil, eu sinto, assim como profissional de restauro, um desejo, quase que uma, um vício que a gente tem de querer voltar para o passado comera, dovera. Sim, exatamente. Então, eu penso assim, isso demanda tempo e amadurecimento ou isso sempre foi assim na Itália? É, há sido assim, bastante, sim, desde muito tempo, acho também. Você se lembra que a primeira, restauração oficial em Itália foi a restauração do Coliseu, todo mundo está vendo? Me escuta, sim. Foi a restauração do Coliseu no princípio do século XIX, feita com tijolo respeito aos arcos de pedra, pedra branca, de travertino. tal, já na época, tinha essa ideia de refazer, mas não usar a mesma linguagem para deixar visível a autenticidade do monumento. Depois, no século XIX, tinha muitos outros casos, claro, mas essa ideia chegou até Boito, depois Boito a Giovannoni, os teóricos entre XIX e XX, até o final do século XX. eu acho que é um pouco uma característica italiana, isso sim. Às vezes demais, às vezes demais. Não, às vezes demais, eu percebi na sua fala naquela obra onde tem dois tempos muito claros ali do templo romano com a igreja barroca. Isso, isso, não concordo. Percebi, percebi pelo seu jeito. E assim, para também ser mais concisa rapidamente, se a Catedral de Notre Dame fosse em Roma, nós teríamos ela com marcas de incêndio. Olha a Camille que nos assiste e está em Paris. Então, eu imagino que seu colega, nós temos um italiano lá na condução das obras, não é? Carlo Blasi. Carlo Blasi, sim, eu tive a sorte de conhecê-lo. Sim, sim, ele trabalhou muito com terremotos dos últimos anos na Emília-Romania, na região de Bolônia. É muito, muito capaz, muito válido nas obras de, sobretudo, de consolidação. Deve estar seguindo em apuros. Sim, 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 mas eu acho que Notre Dame, se fosse em Itália, eles fizeram, mais ou menos, como estão fazendo no Trânser, quer dizer, de refazer o telhado, porque não é uma parte fundamental na formação estética da ser. Então, eu acho que seria a mesma coisa. Tem um caso muito semelhante aqui em Roma, de uma igreja barroca onde caiu o telhado com todo um trabalho de madeira no interior, com, pode ser também na Espanha, Portugal, também no Brasil, não? Esse grande plafão das igrejas barroca e eles estão reconstruindo. Por quê? Porque é uma caída imediata, não é uma história verdadeira, você me entende, não? É um acidente. Isso é diferente. Isso é diferente. Temos também que entender os danos do edifício para entender o restauro do edifício. Não é? Foi uma decadência com dignidade, foi involuntária. Claro, tem uma decadência com dignidade durante séculos, com acrescimentos, com uma história, isso tem que respeitar. Se for um acidente por causa de uma guerra, por causa de um incêndio, por causa de uma feada, não sei, de uma tragédia, digamos, isso não sei se temos que respeitar. É isso aí. É isso aí. Eu vou pedir para o Bruno abrir os microfones das pessoas, eu acho que alguém gostaria de conversar com o professor, por favor. Elizabeth Amorinha é professora aqui da Universidade Federal do Paraná, nossa colega, autora de livros. Vamos lá, Beth. Muito bem. Beth, você tem que abrir esse microfone. Beth, eu vou pedir que é. Ainda não dá. Agora deu, não é? Sim. Boa tarde, prazer em conhecê-lo, Cláudio, gostei muito da sua fala, quero parabenizá-lo, parabenizá-lo, essa oportunidade aí que o arquivo, as Gisele, incansáveis alunos da UTF-PR levam adiante. Cláudio, eu queria falar uma coisa um pouco diferente da tua, assim, quando você fala, quando você nos mostra todo esse leque de opções de intervenção propriamente dita, todas essas formas de entender essa intervenção, eu me perguntei um pouco sobre a questão legal, como é que são essas normas que permitem fazer intervenções tão distintas, ainda mais num país que é assim, que tem esse lado de legislação muito bem definido. Por favor. Obrigado, muito interessante. Basicamente, tem uma legislação que é muito regionalizada, era assim já durante o fascismo, imagina, e hoje ainda mais, porque hoje virou quase um problema, digamos. Então, tem um serviço nacional, mas esse serviço está articulado por regiões. Então, cada superintendência tem uma possibilidade de intervenção independente, digamos, mas sempre respeitando seus princípios gerais. claro que os princípios são os princípios de Brandy, mas com as polêmicas que são de hoje. Então, um superintendente tem uma posição X na frente do pensamento de Brandy ou outra posição. Então, tem um grande debate nesse caso. outra opção é por causa dos concursos. Quer dizer que o caso do Deciberdesky da sede Pozzoli é o resultado de um concurso, o que é um instrumento que na Europa se está usando muito, também no Brasil, como todo mundo, mas eu não quero criar um escândalo, mas eu acho que não sempre é o melhor para a abordagem do projeto de restauro, porque muitas vezes um concurso cria o momento de protagonismo do arquiteto e não sempre isso é bom para uma obra de restauro. Você me entende, eu acho, não? Claro. E nesse caso é o caso de protagonismo no restauro. E não sei, Gizé, se eu posso perguntar mais uma coisinha? Claro que pode, se o Cláudio tem tempo aí de se perguntar. Eu deixo o meu adereço mail, que é como o meu sobrenome, com gmail.com. Então, assim, de novo, Cláudio, uma coisa um pouco diferente, quer dizer, você falou dessas inúmeras intervenções, eu queria saber como é que é a participação popular, como a população se relaciona com esse patrimônio, até porque uma vez que a gente está numa tendência de que a população tem que se reconhecer. Eu acredito que aí na Itália deve ser muito mais fácil que aqui no Brasil, porque eles respiram, mas como é que é isso? Como é que a população participa de fato dessa salvaguarda, desse patrimônio, entende isso, se relaciona com a questão da modernização? Eu acho que é um assunto muito interessante, você sabe que agora na Europa tem essa convenção de Faro, esse documento de Faro, que é uma cidade do Portugal, que pede para... Trata disso, né? Trata disso. Para qualquer obra obra de restauração, precisa de identificar uma comunidade de referência, que é um pouco, digamos, o dono, digamos, o padrão do monumento. Não sei exatamente, na Itália temos casos de grande participação popular, também, sobretudo, em algumas cidades pequenas, na cidade, como a grande tradição de Medioevo, por exemplo, não como na cidade da Toscana, na cidade da Emília, ou também no Sul, para a herência, para o patrimônio arqueológico. Às vezes, são mais discussões políticas que verdadeiramente discussões de restauro, de conservação. Mas, geralmente, esse assunto é bastante importante para a Itália. mais que isso seja a nível científico em cada italiano, isso não, isso claramente não. Mas, às vezes, um feito de afeição, de interesse mais superficial, digamos. Mas, é um assunto bastante, ainda bastante central nesse país, com todas as desfrutadas que temos, claramente. Muito obrigada. Muito obrigado por você. Mais alguém, algum estudante, algum colega, gostaria de fazer uma pergunta? Vamos lá. Sim. Estou vendo muitas pessoas. Bruno, você abriu o microfone, as pessoas querem perguntar e não conseguem, ou podem fazer por mímica, o Cláudio sabe também responder por mímica. Então, quem quiser, como os italianos. Como os italianos. fazer uma pergunta? Temos mais linguagens. Opa, ouvi alguém. Eu? Deixa eu ligar o outro. Olá. Boa tarde. Maria Fernanda, boa tarde. Dirigida italiana. Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa dicotomia do turismo ser recurso ao dano. Se existe alguns exemplos para procurar, alguma opinião. Tem muitas discussões sobre Veneza, sobre Veneza, sobre Pompeia. Tem, fora da Itália, algumas casas como Barcelona, na Espanha, por exemplo, onde tem, por causa, uma revolução popular contra o turismo. Mas não temos uma, digamos, uma teoria sobre isso. Tem uma revista que chama-se de Capitale Cultural, que você pode procurar por internet, que trata bastante temas desse tipo. Tem toda uma tendência de uma economia do restauro que se está muito ocupando desse assunto. Entendi. Esse também é um assunto mais político na realidade que científico, infelizmente. Então, são os políticos que lidam com tudo isso, com todos os danos que eles causam, que eles provocam, como sempre. Obrigada. De nada, de nada. Mais perguntas? Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Emanuel? Oi. Oi, eu sou Emanuel. Prazer. Boa tarde. Professor, obrigado. E eu queria perguntar para o senhor, o senhor falou um pouco do Paulo Marconi. Sim. E eu fiquei bastante interessado sobre ele, porque eu tenho bastante dúvida sobre ele. E eu queria que o senhor comentasse um pouco melhor sobre a questão da abordagem do Marconi e as diferenças principais com o César Ibrande. Eu fiquei bastante interessado nessa parte. Parabéns, Emanuel. Boa pergunta. Desculpe, verdade, no final, eu cortei algumas imagens para questões de tempo. Eu sou muito interessado no conhecimento do Marconi, porque acho que ele um pouco foi o elemento de novidade verdadeira nos últimos 20, 30 anos. As diferenças são muitas com o Brandi. A ideia, sobretudo, que o restauro seja um restauro só de matéria. Isso não existe no Marconi. O restauro é um restauro de linguagem, de arquitetura. E, no final, a arquitetura, o restauro é uma reconquista, uma recuperação da beleza, da beleza do edifício. Isso é fundamental. O Marconi não aceita signos do deterioramento, signos da passagem do tempo. O edifício tem que voltar na sua eficiência formal, digamos. Mas, cuidado, eu falo isso porque, como muitos italianos, chegamos a discussões muito fortes. Não é um verdadeiro ripristino. Cuidado, nunca o Marconi tirou partes, digamos, barrocas ou neoclássicas de edifícios medievais. Nunca demoliu coisas, mas retomou a linguagem. Ele estudou muito com o Saverio Muratore, não sei se vocês conhecem no Brasil, era um professor e era teórico, que foi o primeiro que estudou o conceito de tipologia. Então, para refazer uma parte de Curitiba ou de Salvador da Bahia, por que eu uso uma arquitetura de cimento armado e feita por Le Corbusier no Weissen em Stuttgart e não uso a tipologia do casarão do século XVIII em Curitiba ou no Rio ou em Salvador, vamos retomar a tipologia, vamos interpretá-la do jeito moderno, isso sim, mas usamos a mesma linguagem da arquitetura do passado, continuidade. Eu acho isso muito mais arquitetônico, que é o pensamento do mesmo Brandi, o Brandi chegava da pintura, o Brandi chegava da grande cultura também dos anos 40, 50, uma cultura basicamente muito idealista no sentido filosófico. O Marconi é um verdadeiro arquiteto total, digamos. A próxima vez vamos falar mais do Marconi quando vocês quiserem. Sim, obrigado, eu vou pesquisar um pouco mais. Muito prazer. muito bom. Então, você acha que a intervenção quando posta que seja arquitetura? Sim, sim. Eu não aceito de mostrar o esqueleto, de mostrar a arquitetura, não é a história da arquitetura, é um objeto, tem uma força, tem uma verdade também, não? Então, vamos um pouco retomar isso. Também respeitando, claro, a história também, respeitando as partes, isso sim, mas temos um pouco que reconquistar essa força. e também com o trabalho dos arquitetos, porque se você só deixar a matéria como centro do restauro, no final chegam os químicos, os físicos, e o restauro só viram uma questão de dinheiro para fazer provas inúteis sobre plástico, sobre não sei o que, que não tem nada a ver com a tradição arquitetônica. Não sei se é assim também no Brasil. acho que um pouco, mas eu até queria te perguntar, você conhece o Brasil e muitos patrimônios históricos, você, é, eu sei, você gosta particularmente da obra de algum arquiteto, alguma intervenção bacana que seja um... Olha, é uma intervenção que eu gostei muito, não sei se a gente falou junto disso, é o Histórico do Masp, de São Paulo. a ideia de recolocar as pinturas sobre, não? Os painéis de vidro. Os painéis de vidro da Lina Bobardi. Da Lina Bobardi, porque não é, esse é o sentido de Marconi, não é um refazer os painéis, porque isso não é importante, mas é retomar a ideia de ver toda a história da pintura tudo junto, como só se podia fazer no Novo Mundo, no Brasil, ou no futuro, digamos, não? É isso, o verdadeiro, a força da Lina Bobardi. Eu acho muito bom. Claro, gosto também do Mendes da Rocha. Acho bom. A gente acha bonito que você goste do Paulo Mendes da Rocha. Claro, claro, claro. Mas o Mendes da Rocha pode dizer que é arquiteto demais. mas... Ué, não é? É um grande... A gente tem que, né, defender aí o nosso Pritzker. É, verdade, verdade. Talvez, às vezes, estudos mais, como dizer, cuidadosos, mais dia a dia, não, mas cuidadosos da história mais simples de um edifício, de um prédio, como no caso do Masp, por exemplo. Eu acho que foi uma restauração muito, não? muito tempo e menos protagonista, como se diz em português, não? Eu acho talvez melhor. Não tomou a frente da obra original, como também é um princípio brandiano, não é? Isso, eu prefiro, é um pouco o prefiro. Não? A Pina Coté, a Pina Coté é uma obra muito interessante, mas é uma obra, é um caso limite, digamos, não? É um caso à parte, que tem a ver com o restauro, da história do restauro e do patrimônio histórico brasileiro, do ecletismo. É isso. Existem, né? E coisas que brigam e fazem as pazes na Pina Coté. É outro restauro que eu gostei muito no Brasil, não longe de Curitiba, mas no estado de São Paulo, é a Casa Natal do Cândido Portinari em Brudowsky. Não sei se vocês conhecem. Eu nunca fui lá. É um lugar fantástico, é um lugar fantástico. onde tem a capela que ele pintou para a sua vovó, que era muito enérgica, clássica, a vovó italiana. Italiana. E tem uma força, tem uma alegria de um jeito positivo, que é... E também a restauração percebeu tudo isso. Então, eu acho muito, muito interessante. Transmitiu os valores essenciais. Isso, isso. Ok. Bom, pessoal, mais alguém aqui? Acho que senão a gente vai ficar a tarde inteira perguntando coisas para o Claudio. Sim, com o que vocês quiserem. Vamos lá, mais uma pergunta. Sim, sim, sim. Para mim não tem problema. Eu posso fazer uma pergunta? Sim, eu posso. Então, o professor comentou que quando a gente vai fazer um restauro, tem que pensar em arquitetura e no uso que dá. mas, geralmente, a maior parte das obras que eu acabei visitando, não só no Brasil, mas também fora, parece que quando se faz um restauro, ele acaba se tornando mais como se fosse uma escultura que você vai lá só para olhar e não para vivenciar esse restauro, para vivenciar aquela arquitetura. O que o professor acha que poderia ser feito para se retornar isso para uma arquitetura e não para se tornar só algo para se olhar, sabe? Isso, é verdade. É um dos grandes defeitos que tem as restaurações. Uma ideia seria de também fundar a restauração sobre a participação da comunidade. Isso seria importante. A comunidade de referência, como fala a Convenção de Faro, por exemplo. E outro, a relação com a cidade, a relação arquitetônica, urbana. Onde é que está em momento? de qual parte se vê, de onde se chega a esse monumento também. Não entender só o texto, mas também o contexto. Isso também é muito importante. E depois, pensar que monumento, o edifício, tem uma função. E a função é importante. Não é que a gente faça a preservação pela função, ou mais ao contrário. A gente usa a função para chegar a uma melhor conservação. Então, achar uma boa função, uma oportuna, uma correta função para chegar a uma melhor conservação possível. A preservação possível. Então, não deixar que o monumento seja só uma obra do passado, mas também achar uma função pelas pessoas do presente. de hoje. Eu diria mais ou menos. Cidade, participação, função. Eu disser mais ou menos. Obrigado. Mais alguém? Estão tímidos. Agradeço muito pela participação. Muitas pessoas. Parabéns aos arquivos da Gisele, porque funciona muito bem. Funciona, mas nós vamos fundar uma sede em Roma muito em breve. Vamos, vamos. Sim, sim, sim. Então, nos espere. Nós vamos sair, porque o nosso arquivo funciona assim, com as pessoas na rua, porque a gente acredita que teóricos, à parte, todos eles com sua contribuição, o olhar da arquitetura nunca se substituiu. Eu fui sua aluna e eu entendi que a tua aula, a raiz de entender o patrimônio é a observação do edifício, era saber ouvir o edifício, ler o edifício, entender. E ele é um arquivo. É isso. Como você falou aí na sua conferência. E a gente faz isso com os meninos e está dando certo, a gente está ouvindo as obras, as vozes, as coisas e descobrindo o universo. Nem sempre em monumentos maravilhosos nós estamos... Não, não, não. No sul do Brasil, aqui, a gente não tem uma arquitetura tão antiga, mesmo, a gente no Brasil tem patrimônios magníficos, mas é o nosso laboratório. Claro, tem todos os prédios do século XIX, uma cidade, não, do princípio do XX, são interessantes, são histórias, histórias, não, não tem, diferença. E tem achar, tem que achar um jeito para preservar tudo isso. As cidades brasileiras são muito interessantes, mas não se pode abandonar a especulação qualquer porque não tem um instrumento para avaliar, para entender a arquitetura do século XIX e do século XX. Tem que achar esse jeito, não é? Eu acho que os jovens, os seus alunos estão trabalhando nesse sentido, não é? nessa direção. É a ideia, acho que a gente formando já pessoas que se interessem e achem os valores, assim, mesmo na arquitetura mais singela, vão saber olhar para a arquitetura e entender que elas fazem parte da história e que tem muita coisa legal que pode ser e tem também a humildade de saber entender, escutar, não? De ficar um pouco como se escuta uma música no final, não é? Não tem muita diferença. Não tem, tá certo. Bom, eu quero agradecer muito, então, por você ter passado essa hora e meia aí conosco, distribuindo tanto conhecimento. esperamos vê-lo pessoalmente um dia aqui em Curitiba. Esperamos muito que isso amanhe. Eu gostaria muito, agradeço a todo mundo. assim, nosso convite já está feito, tão logo seja possível, nós vamos nos ver aqui pessoalmente e conversar há muito tempo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Eu quero agradecer a todos, até a próxima. Parabéns ao arquivo, super abençoado, muito, muito saudades para vocês. Tchau, 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 tchau. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau,